Andei te observando Tá complicado, né? Tudo tão complicado e confuso São vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar Vai voltar a raiar Então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Volta pra mim Vou saber Fala pra mim Te conheço desde o remédio Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida Deus te conheço desde o meu amor ao dia alegre Deus te conhece muito bem E Ele sabe como você não caber Ele sabe que o que existe é o dentro É o dentro É somente Ele É somente Ele E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Eu ando todo dia mau ao dia alegre Do dia mau ao dia alegre E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Eu ando todo dia mau ao dia alegre Eu ando todo dia alegre Ei Conta pra mim Que eu sei Que eu sei Eu cuido de você Quem crê? Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei Ele sabe de tudo Eu cuido de você Eu cuido E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o ventre da sua mãe Desde o ventre da sua mãe Eu te escolhi Eu te escolhi Filho Eu te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Escute Deus te dizendo assim Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Pertinho de você Filho Estou aqui pertinho Aleluia Aleluia E você ainda tá preocupado com aqui? Ele sabe de tudo Eu cuido de você Eu cuido E se tudo desandar Conta pra mim Fala pra mim Do dia Fala por ei O que é isso?